Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no canal para dar um início a um novo tema que eu quero trazer para vocês, que é finalmente trazer o diário da noiva. Gente, finalmente eu e o meu noivo marcamos a nossa data de casamento. Então nós estamos aqui, gente, com este vídeo para darmos abertura à nova saga de vídeos de diário da noiva aqui no canal. Eu estou aqui gravando no meu quarto, nesse cenário aqui, meu guarda-roupa, porque era a única luz boa que estava disponível, porque já escureceu, entendeu? E eu queria muito gravar esse vídeo hoje. Então eu falei assim, vai ser aqui mesmo essa luz, acho que está bom, né? Então segue a vida, a gente vai gravar mesmo no cenário de quarto. Finalmente nós marcamos a nossa data para casarmos em 2019. E como eu estou muito feliz, eu estou muito empolgada, eu queria vir logo aqui contar para vocês, entendeu? Então a gente falou assim, vamos marcar logo essa data, né? Vamos logo dar início a essa saga, porque a gente só fica noivo, e aí depois a gente não marca a data e fica de ano, entendeu? Ainda mais que eu e o meu noivo já moramos juntos, então a gente já meio que vive uma vida de casadas, não é mesmo? Mas oficializar, trocar essa aliança aqui, nesta mão, né? Estava demorando um pouquinho. Outra vez eu fui lá e dei um empurrãozinho para a gente marcar logo essa data, entendeu? Para sair logo do papel, dar início logo a esse casamento, porque senão a gente fica noiva aí 2, 3, 4 anos, sei lá quando ia marcar a data desse casamento, não é mesmo? Então o que eu fiz? Como eu já estava para criando uma chacra, que é aqui perto da cidade onde eu moro, eu nada mais nada menos resolvi mandar uma mensagem, descompronizado, entendeu? Falando, ai, para que vocês têm vaga, assim, para mês de abril do ano que vem, sabe? Aí eles me falam, nós temos um mês todo disponível de abril. E eu fiquei assim, eu não posso deixar essa chance passar. Eu estava com uma ideia de mês de junho. Depois a gente ficou pensando, junho é uma data que pode estar aí propícia a muito frio, né? Porque naquela época de junho, julho, festa junina, sempre está muito frio. E como eu queria muito casar ao ar livre, em chacra, frio, assim, muito frio não ia ser muito favorável, né, gente? Porque a gente ia congelar um pouco ali no ar livre. Então a gente optou para casar um pouquinho antes. Então como o maio é o mês das noivas, né, minha gente, que é muito concorrido, não tinha mais vaga. Eu fiquei em choque porque a gente está vendo em março a chacra que a gente foi ver, mais de um ano antes, não é mesmo? E as pessoas são muito loucas, as noivas são muito adiantadas. É uma procura muito grande. Então se você já está aí pretendendo casar, gente, já vai procurando, porque eu vi que tem gente com fotógrafos com agendas para 2020 já. E olha só, nós estamos em 2018 e já tem gente agendando para 2020. Então, assim, é uma loucura, é uma procura muito grande. Mas se você tem prioridade de ir em algum lugar que você queira muito, gente, já vai atrás, já procura, já pesquisa se tem data, porque assim, para esgotar um mês é muito rápido. Então, voltando, né, eu tinha visto essa chacra que é o Espaço Hermon, que é um pouquinho perto aqui da cidade de Bauru. É uma chacra que eu já estava muito apaixonada, só pelas fotos, assim. Aí eu fui lá e marquei para a gente ir lá visitar a chacra pessoalmente. Uma coisa muito importante é você ir lá pessoalmente, conversar com todos os contatos que você está pensando em fechar contratos, sabe? Nada melhor do que ir pessoalmente, ver o lugar, não feche nada antes de conversar pessoalmente com a pessoa que está cuidando do negócio, ver o ambiente, ainda mais o local de festa, gente. Você tem que ver a chacra, você tem que ver a infraestrutura, ver banheiros, cozinha, para ver se vale a pena. Porque se você ver só por foto, é uma coisa totalmente diferente de ver pessoalmente. Então, a gente foi lá visitar, né, a chacra pessoalmente. E, gente, sabe quando você entra no lugar e você pensa assim, caraca, eu me imagino casando aqui. Eu fui no altar ali, que é todo rústico de madeira, sabe? Aquela pegada muito na natureza que a gente queria muito. Quando eu pisei assim no altar, assim, que eu fui atravessando aquela passarela, eu fui, nossa, eu quero, é aqui que eu vou casar. Tipo, aquela sensação de conforto, sabe? Aquela coisa gostosa, assim, aquele sentimento que você já visualiza as pessoas sentadas olhando para você ali. Então, foi maravilhoso. Então, a gente conversou muito com a dona da chacra, ela passou vários contatinhos maravilhosos para a gente pesquisar também de outros fornecedores, de DJ, de buffet, de tudo. E a gente resolveu fechar essa tata. Então, gente, esse vídeo aqui é para compartilhar um pouquinho disso, assim, de que finalmente vai começar aqui no canal uma saga de diários da noiva aqui. Então, eu quero poder compartilhar tudo o que está acontecendo, todos os processos, todos os lugares que eu estou pesquisando aqui na região de Boru. É isso, eu espero que vocês gostem muito dessa nova etapa aqui. É lógico que eu vou continuar com a programação normal do canal, eu vou continuar postando os desenhos, não se preocupem, tá bom? É só para compartilhar que eu sempre tive muita vontade de gravar o diário da noiva. Então, essa é a vez, entendeu? Essa é a chance de poder gravar o diário da noiva. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, minha gente. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários várias sugestões que vocês tiverem dúvidas, tudo que for relacionado a esse universo maravilhoso de casamento, de noivas. porque vocês sabem, né, gente, noiva é um ser que fica maluco, né, quando coloca o aliança aqui, a gente fica meio maluca, e a gente é a boca das noivas, a gente procura tudo, cria mil referências de pastinhas, de tudo que a gente pode. Então, tudo que for possível que eu compartilhar com vocês, eu vou compartilhar. E quando eu for lá na chácara, eu filmo um pouquinho para vocês, para vocês verem como que é o lugar que a gente fechou, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente gostou muito, eu espero que vocês gostem também. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu joinha aqui se você gostou desse vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau!